A minha salgueiro Explode, explode Coração, a maior felicidade É lindo, é lindo Meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Explode, explode Coração, a maior felicidade É lindo, é lindo Meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Lá do eu Lá do eu Me leva o que eu morro da sedução Sedução, sou mais ou aventureiro O mau rei de janeiro Adeus, adeus, velho, do Pará O dia volta, meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade, o velho ainda vai partir Fui no balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amo, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Fui no balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amo, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade E em cada porto do passo Eu vejo em retrato Em fantasias Cultura, folclore e hábitos Com isso eu faço Minha alegria Chega o meio de janeiro Terra do samba E amuleta e futebol E amuleta e futebol Vou vivendo dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo E amuleta e futebol Contagiando, sacudindo essa cidade Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo E amuleta e futebol Contagiando, sacudindo essa cidade Lá do rio 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 Me leva o meu mar Para a sedução Sedução Sou mais um atendido Com o barulho que te amei Adeus Adeus Lá do rio Estreleiro Pará Eu vou Contigo Contigo Meu pai Não choro Pois Sou ruim Felicidade Se elimina Vai partir Quando o barulho É lindo No mar Eu jogo a saudade Ah O tempo Traz esperança E a cidade Vou comer Cadê Buscando a felicidade Quando o barulho Traz A gente E amuleta No mar Eu jogo a saudade Ah O tempo Traz esperança E a cidade Vou barbegando Em busca Da felicidade E em cada corpo De casa E fecho De grado Em fantasias Por loucas Contói Em hábitos Quando isso É paz E alegria Chega o rio Que já tem Terra do samba Da bola de futebol Tá tirando Tô vivendo Dia a dia Embarado na magia Sim O seu carnaval Explode Em jovem Coração Na maior Felicidade É lindo É lindo É lindo Meu salveiro Contagiando Sacudindo Essa cidade Explode Em jovem Coração A maior Felicidade É lindo É lindo Meu salveiro Contagiando Sacudindo Essa cidade É lindo Trabalho A dor Me leva Por meu lado A solução Sou mais um Atenção O barulho Te amei Adeus Adeus Adem com o Governo Meu salveiro Fala com meu pai, não chora com o jovem Felicidade, feliz, vai passar